Senhor amado e santo, te agradecer por tudo, Senhor, pela vida, Jesus. Venho pedir a Ti, Senhor, agora a Tua bênção, Senhor, neste lugar. Já possamos sentir a Tua graça, a Tua boa mão, Senhor, nos abençoando. Peço que Tu venha conduzir este ambiente, Senhor, como casa, Senhor, de oração, de adoração. Jesus, toma cada um, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Fala em cada coração, Senhor. Jesus, aqui somente somos instrumento em Tuas mãos. Reconhecemos, Senhor, que somos pó, que somos pequenos, Senhor, e que nossa dependência inteiramente de Ti, Jesus. Portanto, Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Fala, Jesus, prepara, Senhor, o coração de cada um, Senhor. Porque, Jesus, Tu conhece, cada um, Senhor, que entraste por esta porta. Porque Tu não reúne o Teu povo em vão, Senhor, e em cada detalhe Tu tens o propósito. Senhor, continua conosco, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, bendito o Teu nome, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder. T Glorificamos o Ti, o cara de Ti, Senhor, a honra e a glória, a glória de Deus, aleluia, bendito o Teu nome, Senhor, a força e a glória. De receber a honra e a glória A força e o poder O rei eterno e mortal Seu meu vai real A Ele ministramos o amor Glória a Deus A Ti, ó Rei Jesus Glória a Deus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos dole o nosso ser a Ti Glória a Deus Meus irmãos e minhas irmãs Que o Teu coraçãozinho esteja bem aberto Para receber aquilo que Deus tem para cada um de vocês Para o meu coração Amém? Maravilhoso Deus, grandioso Pai Senhor, estamos nós, Senhor Em nome de Jesus Estamos nós, Senhor Em unidade, Senhor Orando a Ti, Senhor Pai amado e querido e santo Venhamos pedir mais uma vez, Papai querido Senhor, a Tua boa mão sobre este lugar, Senhor Ravagaia, Ravassurimanto Ravagaravassurimantaravacayas Senhor amado e santo Agireteu, movereteu, trabalhareteu, Senhor Querido Espírito Santo Amado da minha alma Ravagaravagaravagaravassayas Se move deste lugar, Senhor Que haja a liberdade do Teu Espírito, Senhor amado Há uma resistência no mundo espiritual, Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor Na autoridade que há em Ti, Senhor No poder e na autoridade que há no Teu nome, Jesus Vai derrubando, vai destruindo, Senhor Todo ataque do mundo espiritual Todo mal ver nas trevas, Senhor Que se levanta contra este ambiente, Senhor Aonde a Tua presença está neste momento Jesus, em Teu nome, Senhor Seja derribado e destruído, Pai No poder e na autoridade que há no Teu nome, Senhor E que a Tua igreja tenha liberdade, Jesus De poder Te adorar, Senhor Com o coração aberto, Senhor Para Ti, Senhor amado Muito obrigado, Jesus Por tudo que Tu tens já feito por nós, Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Poder tomar o vosso assento, irmãos Minhas queridas irmãs Hoje, culto a cargo do Departamento da União Feminina Mas a cooperação de toda a igreja Glória a Jesus Estamos alegre Estamos alegre, aleluia Glória a Deus Então vamos pedir para a irmã Silvana Cantar um indarpo, aleluia Glória a Jesus Abre o teu coração neste momento Fique atento Fique atento naquilo que Deus tem para ti neste lugar Aleluia Glória a Jesus Cumprimento 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 a igreja com a paz do Senhor Amém Vamos lavar a Deus com o hino 577 Aleluia Aleluia Cumprimento Vem o teu coração Na presença de Deus Deu mal Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixar esmortar Quando tudo perante o Senhor este ver Enquanto o teu ser quer me controlar Então há de ver o melhor tem poder Quando tudo deixar esmortar Maravilha de luz te fará o Senhor Atendendo o salve a cidade Seu imenso poder te virá socorrer Quando tudo deixar esmortar Quando tudo perante o Senhor este ver Enquanto o teu ser quer me controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixar esmortar Se orares porém Se o teu coração Ter a paz Que o Senhor pode virá Que o Senhor pode virá Foi por Deus não sentir que Que o Senhor este ver Quando tudo perante o Senhor este ver Enquanto o teu ser quer me controlar Só então há de ver que o Senhor este ver Só então há de ver que o Senhor tem poder Que o Senhor este ver Eu queria desejar passar para o nosso pastor Estar trazendo os avisos Glória a Jesus Salve os irmãos com a paz do Senhor Uma alegria estarmos reunidos na casa do Senhor Essa aí é a Irma Sara Operadora da União Feminina E podermos nos alegrar na presença do Senhor E cultuar ao Senhor Abra o vosso coração Que certamente o Senhor tem uma palavra especial Para cada um de nós A palavra de Deus diz Que o Senhor não despede o seu povo de mãos vazias Algo o Senhor tem preparado para a minha vida E para a tua vida Abra o teu coração Temos alegria de apresentar os irmãos que nos visitam A Milton O jovem Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Aleluia A Irmã Conceição Glória a Jesus Deus abençoe Em nome de Jesus Irmã Mariana Deus abençoe E a Sofia Filhinha Glória a Jesus E a Irmã Renir Deus abençoe Vamos dar uma salvação de bem-vindos Sois Bem-vindos Em nome de Jesus Amém Vamos adorar o Senhor Isidante Estou Que esta igreja ama você Deus te ama e eu te amo e assim queremos dizer Deus te ama e eu te amo e assim nós vamos dizer Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão será Glória a Jesus! Aleluia! E nós somos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração Como os visitantes viram, tem vários banners diferentes São os departamentos da Igreja, Heróis da Fé Temos missionário em Portugal, na Itália, na África Tem Uruguai, Paraguai, na Índia, na Argentina, nos Estados Unidos Porto Rico, na França, glória No Nepal, glória ao nome do Senhor E Moçambique, e na Zâmbia, aleluia Glória ao nome do Senhor E temos um pastor de Santa Catarina que está supervisionando a obra lá, pastor Remy Depois a gente vai estar orando em especial, pedir para a União Feminina Fazer uma oração, botar pelos missionários Temos o departamento de cavalheiros, a juventude geração eleita E essas camisetas rosinhas aí é da União Feminina As irmãs que estão aí cultuando, glorificando o nome do Senhor E tem também a turminha Aos sábados de manhã tem a Escolinha Bíblica das Crianças Na supervisão da irmã Eleonai Glória a Jesus E assim vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor Marchando na presença do Senhor Aleluia Quinta-feira temos Escola Bíblica Às 20 horas E aos sábados, consagração Antes a gente fazíamos o período da manhã e da tarde Um culto, mas agora estamos fazendo um evangelismo No sábado, onde conhecemos as irmãs e irmãs No sábado à tarde do evangelismo Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Abra o teu coração E seja sensível à voz do Senhor Através dos louvores, através da palavra Glorifica o nome do Senhor nesta noite Que algo o Senhor tem de especial Para cada um de nós Amém? Faço a continuação de Acnizema Patrícia Glória a Deus Glória a Jesus Nosso Deus é maravilhoso Já sinto o agir do Espírito Santo Dirigindo este ambiente Aleluia Conduzindo este lugar O pastor estava comentando A respeito de orar Porque a união feminina é um departamento Aleluia Aonde nasceu no coração do nosso Senhor Aleluia Glória a Jesus Por revelação ao nosso pastor Humberto Schmidt Vieira Departamento da União Feminina É um departamento de jejum Oração Palavra Aleluia Retiros Glória a Deus E temos os pilares também Glória a Jesus Mas eu não vou me estender muito aqui Meus irmãos E como a união feminina é de bastante oração Aleluia O pastor estava comentando Que iria pedir para fazer oração Sobre os missionários E eu já tinha marcado aqui Glória a Deus Aleluia Eu me alegro, irmãos Aleluia Oh glória a Jesus Aleluia Oh glória a Deus Sinto o agir do Senhor neste lugar Vamos nos colocar de pé, meus irmãos E vamos unirmos neste momento Mesmo que a nossa fé seja um grãozinho assim Minhas queridas De mostarda Um grãozinho assim de mostarda Se torna-se grande Aleluia E tem poder Aleluia Glória a Deus Então vamos entrar em ação neste momento Eu queria pedir para algumas irmãs aqui Para orar a favor Eu queria pedir aqui Para a irmã Leonay Orar por cura Por milagres A irmã só pode se colocar aqui na frente, minha querida Queria pedir aqui para a irmã Elisângela Irmã orar por família, irmã Aleluia E pela obra missionária Aleluia Eu pediria aqui Para a irmã Débora Fazer esta oração Amém? Vamos estar porque, irmãos Quando A igreja toma uma atitude De orar De buscar a Deus Nossos olhos Físicos A gente não contempla Nossos olhos Humanos Mas há uma ação Irmãos Irmãos No mundo espiritual Há uma existência no mundo espiritual Que age Que age Meu irmão Que age Tem-os a favor E tem-os contra E o nosso Senhor é o que age a favor E tem um adversário Aleluia Aleluia Os seus demônios A clamar A clamar a orar Por qualquer situação Irmãos O Senhor Ele age Peleja por nós Amém? Porque ele não perde Nenhuma batalha Glória a Jesus Amém? Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor Irmãos Sejam todos Sejam todos bem-vindos Quem está nos visitando Visitando Então Nós confiamos no Deus A quem servimos Nosso Deus já está presente Neste lugar Feche os teus olhos Se você tem alguma necessidade Você está sentindo algo O médico dos médicos Está neste lugar Pai Santo Nós estamos aqui Pai Em tua presença Pai Já podemos sentir Deus O teu agir Neste lugar Pai Santo Colocamos diante de ti Senhor Cada vida presente aqui Cada convidado Senhor Cada pessoa Que se dispôs a vir Senhor A tua casa Pai Tu conheces Senhor O coração De cada um Pai Santo Que tu venhas Falar Ó Deus No coração Da tua igreja No coração Senhor De cada convidado Ó Pai Deus Se tem alguém Em nosso meio Que está enfermo Que está sentindo Alguma Alguma dor Que está com alguma Debilidade Senhor Pai Santo Que tu venha estender As tuas mãos Que curam As tuas mãos Que libertas Senhor Tu és o nosso médico Tu és o médico Dos médicos Pai Santo Oramos pela nossa família Senhor Estende as tuas mãos Senhor Sobre a nossa família Sobre a saúde Sobre a saúde Da nossa família Ó Pai Senhor Se alguém Enfermo Deus Que tu venha curar Se alguém Neste momento Senhor Que está precisando Do teu agir Que tu venha estender A tua mão Senhor Que tu venhas Aumentar Sua fé em ti Senhor E derramar Senhor Saúde Sobre suas vidas Ó Deus Nós cremos Senhor Que tu és o mesmo Deus De ontem De hoje E será eternamente Ó Pai Nós oramos Senhor Como igreja Pedindo a ti Senhor Cura Senhor Para os nossos Lares Para aquelas Pessoas Que estão Enfermas Deus Neste momento Senhor Eu te peço Visita a irmã Irani Senhor Lá em Goiânia Pai querido Abençoa a vida Da tua serva Senhor Derrama da tua Graça Sobre ela Pai E repreende Senhor Todo o espírito E enfermidade Da vida dela Meu Pai Que ela possa Glorificar o teu nome Ó Deus A vida da irmã Isabel Senhor Abençoa Aquele bebê Que está sendo Gerado no seu ventre Pai querido Estende as tuas mãos Pai Que a sua gestação Venha ser bênção Senhor Em nome de Jesus Fortalece a sua fé Em ti Ó Pai Em nome de Jesus Oramos também Senhor Pela irmã Ivani Da Pai Abençoa a tua serva Senhor Pai Trabalha no seu coração Na sua mente Ó Deus Fortalecendo Senhor A sua fé Em ti Ó Pai Nós te pedimos Neste momento Senhor Por todas as pessoas Que precisam Senhor Do teu agir Que precisam Senhor Do teu toque Ó Pai Em nome de Jesus Nós te pedimos E já te agradecemos Amém Jesus Vamos a paz do Senhor Vamos continuar orando Então por família Querido Deus Amado e poderoso Continuamos em oração A ti Senhor Em clamor A ti Nesta noite Senhor Nós pedimos a ti A tua providência Essa instituição Que foi a primeira Que o Senhor criou O Senhor Quando criou A humanidade O Senhor criou O homem Criou a mulher Justamente Porque não seria bom Que o homem Vivesse só E dali Senhor Foi formada A primeira família Na face da terra Mas vivemos Em dias difíceis Em um mundo tenebroso Aonde Senhor Pai Tem lutado Contra filhos Filhos Contra pais Aonde casais Tem sido destruídos Por obras diabólicas Senhor Por obras De contenda De confusão De traição Aonde uma pequena coisa Um pequeno problema É um motivo Para destruir E o diabo Assim tem agido Em meio às famílias Senhor Eu clamo Para que haja Salvação Nos lares A partir do momento Que tu alcança Alguém Dentro de um lar Com a tua verdade Com a palavra Da salvação Ali Senhor Entra a luz E onde a luz Entra As trevas Tem que bater Em retirada Eu oro Senhor Pelas nossas famílias Cada um de nós Que aqui estamos Temos família Senhor Que nós Nesta noite Sejamos representantes Dos nossos familiares Guarda cada um Salva Cura Transforma Desfaz com todo Mal entendido Glorifica Pai Eu sei que a tua vontade É boa Agradável E perfeita E na tua vontade Tu tens Senhor A salvação A cura A unidade Em meio aos lares E eu te peço Senhor Que para glória E louvor Do teu nome Tu venha realizar Coisas grandes E profundas Em meio aos nossos Familiares Aqui representados Por nós Neste culto De oração No dia de hoje Senhor Em nome de Jesus Eu te agradeço Te louvo Crendo Que tu és um Deus Poderoso Que tu há de agir Além daquilo Que pedimos E pensamos E muito em breve Teremos respostas Desta oração Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Amém Senhor Vamos orar então Pela obra missionária Senhor Jesus Tem misericórdia Deus Aqui estamos Na tua presença E te pedimos Senhor Coloca as tuas mãos E guarda Senhor Os teus servos Que deixaram Muitas vezes Muitas coisas Para trás Senhor Jesus Para obedecer O teu índio Senhor Para obedecer Senhor O chamado Que o Senhor Colocou na vida Deles Senhor Jesus Olha por todas As áreas Da vida Deles Senhor Jesus Cura Senhor Jesus Assim pegar Alguma enfermidade Senhor Jesus Olha pela área Física Senhor Mas também Olha pela área Espiritual Senhor Jesus Não permita Que eles afundem Senhor Jesus Mas acrescenta A fé De cada um Deles Senhor O Senhor Sabe As necessidades De cada um Senhor Jesus Luta Por eles Deus Coloca Os teus Anjos Senhor Jesus Lutando O favor Senhor Dos teus Servos Pai O Senhor Sabe Senhor Quão grande A luta Como Senhor Como é O mundo espiritual Senhor Jesus Os demônios Não querem Senhor Que a tua Palavra Seja pregada Mas Deus Olha pelos teus Servos Senhor Jesus Que deixaram Tudo pra trás Pra seguir O teu vídeo Pra seguir A tua voz Pra seguir O chamado Que o Senhor Colocou Na vida Deles Pai Não deixe Que falte Alimento Na sua mesa Senhor Jesus Não deixe Que falte Saúde Senhor Guarda Senhor Cada um Deles Nas suas Mãos Eu que te pedimos E te agradecemos Amém Oh glória Jesus Toma em vosso assento Crendo na vitória Nesta noite Aleluia Glória a Deus Vamos estar então Louvando ao Senhor O coral misto Aleluia Adorando o nome Santo do Senhor Aleluia Bendito Deus Vino companheiro Do caminho Sua presença Nos honra O que me traz Já Descitar De toda sombra Já Já Vem O Luz A luz Edita Sua Luz Viva Senhor Já Se Pai Sabe Vem Seu Coração Para Posto Mas Vem Recolar A Pernida É Glória E Louv Vem Senhor Vem Senhor Eu sou A Ti A ão Já Toda noite se aproxima Que leva o meu ator a enxergar Não, não me deixe a luz daquilo Ajuda-me, ajuda-me a te enxergar Viva, Senhor, já se faz pra mim Vem o meu coração para pousar Vem o meu coração para pousar Vem o meu coração para pousar Viva, Senhor, viva, Senhor, meu Salvador Viva, Senhor, já se faz pra mim Vem o meu coração para pousar 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 A irmã Débora para louvar o Senhor Amém? Vem o meu coração para pousar 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 Mas volta logo Jesus Tenho saudade de casa O céu é o meu lar O céu é minha morada Mas quando foi, fez sua promessa Que viria no lugar Que eu aguardo, estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou tua noiva adornada A paz do céu é chegada Volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada Mas volta logo Jesus Tenho saudade de casa O céu é meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada Para nada O céu é minha morada O céu é meu lar O céu é minha morada 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 É a salvação E partir com Jesus Esse é o grande milagre do ser humano Aleluia Oh glórias Eu sinto Deus neste lugar Ai caramba Vamos estar orando Irmãos, aleluia O Senhor quer fazer mais ainda Aleluia Ele é o mesmo Ele não mudou Nós servimos um nosso Deus, o nosso Jesus Que há dois mil anos Atrás ele veio à terra Se cumpriu aquilo que era pra ter feito Aleluia Ao terceiro dia Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou Teve um período aqui E subiu aos céus Mas ele nos deixou uma promessa Aleluia Que ele enviaria o Consolador O Espírito Santo A qual nós não estamos só Aleluia E ele deixou mais uma coisa ainda Outra promessa Minhas irmãs, meus irmãos Que ele viria Ele viria e buscar A sua noiva querida A sua noiva amada Oh glória a Deus Aleluia E neste dia Ele enxugaria Todas nossas lágrimas Toda nossa dor Nossos irmãos e nossas irmãs O Senhor já levou com ele Glórias a Deus Mas ainda nós estamos sujeitos Enquanto estamos aqui A carregar todas essas coisas Mas o nosso Senhor diz a ele Que venhamos ter bom ânimo No mundo tereis aflições Mas tem bom ânimos Porque ele já venceu Aleluia Por mim e pela tua vida Amém Eu queria chamar aqui O aspirante presbítero Irmão Rodrigo Para orar Por esses pedidos de oração Dos nossos irmãos Vamos apresentar também Hoje A dona Emília Passou aqui na frente E pediu oração A favor do seu filho O nome dele é Alessandro Está 11 dias internado Por uma dificuldade Amém Se os irmãos têm Algumas debilidades Alguma coisa Aproveita Irmãos Minhas irmãs Apresenta ao Senhor Aleluia Quem sabe hoje é o teu dia Aleluia Para tua casa Para tua família E para tua vida Aleluia Glória a Deus Não perca a tua esperança Cres somente Aleluia E tu verás A glória de Deus Na tua vida Arroba caia Arroba saia Aleluia Glória a Deus Vamos orar nesse momento Você que tem um pedido De oração Levante suas mãos Para cima Vamos estar apresentando Diante do nosso Senhor Nesta noite Senhor Jesus Amado Espírito Santo Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Senhor Nós oramos Nesse momento Assim o Senhor Nos ensinou a orar E diante de ti Estamos agora Senhor Nós como igreja Apresentamos Diante do Senhor Este caderno Senhor Que aqui Tem diversos pedidos Aqui tem muitas Senhor Necessidades E todas as pessoas Senhor Que aqui Apresentaram Os seus problemas Apresentaram Senhor As suas dificuldades Elas assim Fizeram Senhor Porque tinham fé E a tua palavra Senhor Nos fala Que se tivéssemos Fé do tamanho De um grão De mostarda Senhor Diríamos para que O monte se movesse De um lugar E ele se moveria Senhor Por isso Nós clamamos Senhor Por esses pedidos Nós não sabemos Ao certo Senhor O que está acontecendo Mas o Senhor sabe O Senhor conhece Aleluia Todos os problemas Todas as necessidades Senhor Apresento também Diante de ti Espírito Santo Os problemas Senhor Dos nossos irmãos Das nossas irmãs Senhor Que estão aqui Nesta noite Com as suas mãos Levantadas Senhor Nós clamamos Em nome de Jesus Cristo Que a vitória Senhor Chegue Até esse lar Que a vitória Chegue até Essa família Senhor Em nome de Jesus Nós repreendemos Toda obra contrária Por parte do maligno Em nome de Jesus Repreendemos Toda obra contrária Por parte de Satanás Por parte de Satanás Nesta família Em nome de Jesus Nós destruímos Toda a fortaleza Do diabo Contra a saúde Do teu filho Contra a saúde Da tua filha Contra a saúde Dos familiares Dos teus filhos Senhor Em nome de Jesus Nós cremos Na vitória Nós cremos Na vitória Senhor Porque tu és poderoso Para fazer Infinitamente mais Daquilo que nós pedimos Aqui nesta noite Tu és poderoso Para fazer Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Aleluia Ainda em pé Meus irmãos Eu queria chamar aqui A irmã Aleluia Glórias a Jesus A irmã Elionai Que estará trazendo A palavra de oferta E logo após O conjunto Louvando o nome Santo do Senhor Amém Aleluia Glórias a Deus Abra sua Bíblia Em Lucas Lucas 16 16 10 16 e 10 Vocês acharam? 10 Quem é fiel no mínimo Também é fiel no muito Quem é injusto No mínimo Também é injusto No muito Pois nas riquezas Injustas Não foste fiéis Não foste fiéis Quem vos confiará As verdadeiras E se no alheio Não foste fiéis Quem vos dará O que é vosso Nenhum servo Pode servir A dois senhores Porque há De aborrecer Um Um E amar o outro Ou se há De chegar a um E desprezar Desprezar o outro Não podeis Servir a Deus E a mamô Amém Pode ser sentada Só um instantinho É Hoje Como é a palavra Da oferta Aqui está falando Na questão De sermos honestos Em tudo Né Mas eu vou Falar um pouquinho Sobre nós sermos Honestos com o Senhor Com o nosso tempo Né Que Às vezes a gente acha Assim que ser fiel Ao Senhor Em termos de oferta É só em Trazer Seu dízimo Seu dízimo A sua oferta Mas Nós precisamos Ser fiel ao Senhor Em tudo Né Em tudo E nós temos que Colocar o Senhor Como o nosso Senhor De tudo Deus ele não Aceita Dividir A sua glória Com ninguém Ele é soberano Ele é soberano E ele precisa Ser soberano Em nossas vidas Nas nossas ofertas Nos nossos dízimos Nós não podemos Dizer assim Ah Hoje Eu não vou levar Nada Porque eu não tenho E às vezes A pessoa fica até Constrangida Mas nós temos Algo que nós podemos Sempre dar ao Senhor Que é o que? A nossa adoração Esse você não pode Dizer que você Não tem pra dar Você tem sim Basta você Se dispor O seu coração E dizer Senhor Eu não tenho Um centavo Pra ajudar Na obra do Senhor Mas eu tenho A minha adoração Pra levar a ti Amém? Então é isso Que Deus quer de nós A nossa sinceridade Se nós Dissermos assim Ah Quando eu tiver muito Eu vou levar Você pode até ter muito Mas você não vai dar O suficiente O mínimo Que Deus pede De nós É o que? Os 10% Do nosso dízimo As nossas ofertas Já é algo Diferente Mas nós precisamos Ofertar Nós sabemos Que a igreja Que Deus não precisa Ele é o dono Do ouro e da prata Ele não precisa Mas nós sabemos Que o trabalho Do Senhor precisa A nossa igreja É uma igreja missionária E nós Ajudamos os missionários Que deixaram As suas famílias Deixaram O seu país Estão em algum lugar Enviado por Deus Onde nós não podemos ir Mas a nossa oferta Ajuda De alguma forma Nós também estamos ajudando Não é irmã Patrícia Nós estamos ajudando A evangelizar A ganhar almas Deus Abençoa a vida Agradeço a Deus A necessidade de cada irmão O que o mundo dá O mundo dá Pois meu coração deseja Sem parar Só a tua presença É a tua presença Com a tua presença É 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 a presença É a tua 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 presença Glória Glória a tua presença É a tua presença É a tua presença E tu disseste aquilo assim, quem sabe, no teu coração, eu simplesmente, não, se ela quiser ir, eu vou. Só que Deus manda te dizer que muito agradaste o coração do Pai. E Ele tem um presente pra ti aqui nesta noite. O presente que Ele tem pra ti é algo que tu almeja muito no teu coração, mas tu não tem força de alcançar. E Ele te diz, Ele tem essa força, Ele só quer de ti um passo. Nós, seres humanos, temos toda a liberdade de fazer na nossa vida o que nós quisermos, só que as consequências virão. E as nossas escolhas nos levam pra consequências ruins, porque nós não sabemos escolher. Mas o primeiro passo, tu já deste. E Deus te agradou muito, mas Deus quer um outro passo. Amém? O Espírito Santo há de te revelar. Amém? Glória a Jesus. Churamagabagaya. Moramagabaxuramagaya. Churamagabasturamagaxabahaya. Coisa maravilhosa é estar e sentir a presença de Deus. Glória a Jesus. Mas vamos em frente. Mateus capítulo 24, verso 36, nos diz assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por quanto, 38, por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glórias a ti, Jesus. Faz alguns dias que Deus vinha falando comigo. Até eu comentei aqui com os irmãos que eu estava tendo até relapsa. Porque Deus falava comigo assim. Eu estava lavando a louça e vinha aquela frase. Eu estava em casa fazendo alguma coisa. Nós moramos numa chácara. Eu estava lá atendendo as galinhas e vinha aquela frase. E eu via que Deus queria falar comigo acerca daquilo. E de uns dias para cá, eu fui me dedicando e fui buscando e fui lendo. E Deus me trouxe esta mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje. E o que Deus me trouxe? A frase que Deus dizia para mim. Vou de cara na frase porque no decorrer não é bem... O ápice da mensagem, vamos dizer, não é isso. Mas a frase me fez buscar. Que seria a palavra Euraquilão. A irmã Silvana até estava lá em casa e eu disse para ela, Eu tenho que buscar. Deus tem falado comigo muito acerca de Euraquilão. Euraquilão foi uma tempestade que fez com que um navio quase se destruísse com o apóstolo Paulo que então estava ali. Nós lemos... Aqui já foi falado hoje, nós lemos... Que a vinda do filho do homem, nem mesmo Jesus... Existe uma promessa que Jesus virá buscar a sua noiva. Mas nem Jesus sabe que dia isso acontecerá. E indo então, neste momento, neste naufrágio que se deu, neste ponto, Houve situações ali que o apóstolo Paulo, relembrando um pouco da história, Ele foi um perseguidor da igreja. E esse homem, quando perseguia a igreja, Ele perseguia em nome da lei daquilo que ele conhecia que era certo. Ele não fazia aquilo achando que estava fazendo algo errado. Ele fazia aquilo convicto que ele estava certo do que estava fazendo. Só que em um dado momento, aqueles que conhecem a história sabem que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, foi aberto os seus olhos e ele entendeu que aquele a qual ele tão perseguia, Que o próprio Jesus apareceu para ele dizendo, né? Por que? Me persegues? Ele entendeu que ele precisava como que reverter tudo aquilo que ele havia feito. Tanto que perseguiu a tantos, ele deveria então, agora, como que despregar aquilo que ele pregava, E pregar então o Evangelho à verdade, que seria a vinda do Senhor Jesus, A forma que deveria o povo se preparar para a vinda do Senhor Jesus. E houve essa promessa. Nós sabemos que lá, desde a criação do Jardim do Éden, Houve então a criação do homem e da mulher. E Deus criou o ser humano para estar pertinho de Deus. E por culpa do ser humano, pela escolha do ser humano, Pela escolha de Eva então, e induzindo Adão a comer do fruto a qual Deus havia ordenado que não comesse, Foi rompido este contato direto, este contato de toda tardinha que Deus chegava ali para falar com o ser humano. E por este rompimento, na sequência nós lemos aqui, Que a vinda do Filho do Homem vai ser como naqueles tempos de Noé, Que foi na sequência, que daí Deus, por ele, ali, vou terminar com a humanidade. E aí houve outras chances. E hoje nós estamos vivendo do tempo de chances. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos reunidos nesta noite, Nós devemos, se nós formos contar as vezes que nós ouvimos que Jesus está voltando, Que Jesus vai voltar, que Jesus voltará, nós já perdemos as contas. Independente da idade que temos, nós já perdemos as contas das vezes que nós ouvimos isso. Então existe uma promessa. E esta promessa é para aquele que crê. Existem muitos que estão desacreditados, desesperançosos e não creem mais. E o que eu quero compartilhar com os irmãos? Quando o apóstolo Paulo então entende que ele precisava reverter o mal que ele havia feito para tantas pessoas através do ensinamento errado, E então ele vai e tanto fala e tanto prega e tanto proclama esta então verdade, que ele entendeu como verdade, Passa a ser perseguido. E num dado momento, tão perseguido que foi, teve um dado momento que preso foi, ele pediu a ter com César, Porque ele queria se justificar e se explicar então para César, que seria o maioral, Que era a pessoa que teria poder para dar a liberdade a ele. No decorrer desta caminhada, desta andança, lá no livro, não precisa os irmãos abrirem, Mas lá em Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve-nos, Ali, o apóstolo Paulo então está naquela embarcação onde tem mais de 200 homens, E ele avisa aquele povo, o centurião que está coordenando aquele navio, Que teria problemas naquela embarcação. Porque ele deu as coordenadas, como um servo de Deus que era, E simplesmente o centurião preferiu não ouvir aquele homem como servo de Deus, E preferiu ouvir o piloto. E lá no que deu, houve a tempestade, houve então o oraquilão, aquele vento forte, E quase que não só se perderam o navio com tudo, e as vidas de todos. Então o primeiro ponto desta mensagem, daquilo que eu quero vos falar esta noite, É relembrando esta história do apóstolo Paulo, Alguém que tanto foi contra a igreja, tanto perseguiu, passou a ser perseguido, Ali ele entendeu e tomou para si o compromisso de falar esta verdade, E ali já há tantas outras situações, mas se tratando deste específico, Ele se manifesta então querendo dar um alerta, Estou alertando, vai acontecer algo, vamos mudar a rota, Ele tentou ajudar por estar dentro daquele barco, E ele não foi ouvido, não foi dado crédito a ele. Simplesmente anularam, desacreditaram naquilo que ele estava falando. Preferiram dar crédito ao piloto daquele navio. Na sequência então, a história nos relata que ele, Ao seguir em frente mais um tempo, Ele teve como que um sonho, E eles se assustam novamente, e ele diz, Fiquem tranquilos, porque uma segunda chance, vamos dizer assim, Fiquem tranquilos, porque nesta noite mesmo, Em 27, 23, 25, Diz que ele teve aqui, Em 22, Mas agora vos admoeço que tenhais bom ânimo, Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, Mas somente o navio, Porque esta mesma noite o anjo de Deus, De quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, Dizendo, Paulo, não temas, Importa que sejas apresentado a César, E eis que Deus te deu todos quantos naveguem contigo, Portanto, ó varões, Tenho de bom ânimo, Porque creio em Deus, Que há de acontecer assim, Como a mim me foi dito, Então uma segunda chance, Uma segunda chance então, Que ele dá àquele povo que está ali com ele, E aí nesse segundo momento, Acreditaram, Alguns ainda não acreditaram, Porque se jogaram do navio, Mas ali fica muito claro, Que somente aqueles que permanecessem com ele, Aqueles que ficassem na embarcação com Paulo, Teriam então meios de ser salvos, De chegar no destino, Porque havia uma promessa na vida de Paulo, Que ele iria estar com César, No decorrer, Eu vou resumindo aqui, No decorrer da história, Então se deu, Chegaram em determinada ilha, Naquela ilha a qual chegaram, As pessoas daquela ilha o receberam, Eles juntaram alguns gravetos lá, Para fazerem fogo, E aquela história que talvez muitos aqui já ouviram, Onde uma víbora vem, Na mão do apóstolo Paulo ali, Naquela víbora, No meio das lenhas, E era uma víbora venenosa, Que poderia levar à morte, E aqueles que faziam parte daquela ilha, Sabiam do veneno, Da gravidade, Do que aquilo poderia acarretar, E quando a víbora simplesmente, Nos dá a entender na história, Que ele balança a mão assim, E a víbora cai, Ficou aquela marquinha, E ele ficou bem, Questionaram, Eles olharam, Não, pelo menos vai enchar a mão, Nem a mão enchar, E aqueles que estavam ali na ilha, Que nunca tinham visto o apóstolo Paulo, Que não era aquele, A qual ele havia pregado, A qual que conhecia, Antes o apóstolo Paulo, Como Saulo e depois, No mesmo momento olharam para ele, E pensaram, Esse só pode ser um Deus, Porque para acontecer isto, De uma víbora o picar, Desta forma, E ele não ter acontecido dano, Algum só pode ser um Deus, Quero rapidamente vos lembrar, De uma outra passagem bíblica, Que está em 1ª reis 17, Os irmãos não precisam ler, Mas a história em 1ª reis 17, Nos conta, A história, De um outro profeta, Que é o profeta Elias, O profeta Elias, Estava num determinado momento, Da sua vida ali, Onde Acabe reinava, E Acabe simplesmente resolve, A levantar um altar para Baal, E não adorar o verdadeiro Deus, O Deus de Elias, E a Bíblia nos relata, A partir do verso 17 então, E por isso, O apóstolo, O profeta Elias ali então, Diz que vive, No primeiro início ali, Já nos diz, Vive o Senhor Deus de Israel, Perante cuja face estou, Que nestes anos, Nem orvalho, Nem chuva haverá, Senão segundo a minha palavra, A autoridade do profeta, Que ficou sem, Que iria ficar sem chover, E então Deus ordena a ele, Que, Ele vá a um determinado lugar, Que seria lá, Em Querite, Que junta o ribeiro de Querite, Teria água, E lá no ribeiro de Querite, Deus estaria enviando então corvos, Para alimentar o profeta Elias, E assim a palavra se cumpriu, E assim aconteceu, Ele lá ficou alimentado por corvos, Todo o período que não choveu, Como a palavra do profeta, Disse que não ia chover, E não choveu, Mais a frente a história nos conta, Que logo então, Passou o tempo, O ribeiro secou, Porque então não havia tido mais chuva, Mais uma vez, Deus diz assim, Ao profeta Elias, Eis que eu ordenei ali, Uma mulher viúva que te sustenta, Se te sustente, Levante-te e vai para a Serepta, Então, O profeta Elias, Muito obediente, Atento a voz de Deus, Ouviu a voz do Senhor, E obedeceu e seguiu, Está ele entrando na cidade de Serepta, Vê uma senhora, E ao ver aquela senhora ali, Juntando uns gravetos, Ele pede água, Aquela senhora, A Bíblia não nos relata, Como que Deus falou para esta mulher, Que era para alimentar o apóstolo, O profeta, Mas, Deus havia ordenado aquela, Aquela viúva, Nós sabemos que naqueles tempos, Imagina uma viúva, Não tinha renda, Tinha um filho, Não tinha mais o seu esposo, Que sustentava a casa, Aquela viúva entra dentro de casa, Busca água, Leva para o profeta e diz, E ele bebe a água, E ele pede então, Que ela faça um bolo para ele, E aí ela diz para ele, Eu vim buscar gravetos, Para fazer um bolo, Um pouquinho de farinha que tenho, Lá em casa, E um pouquinho de azeite, Que é o que tem, Eu e meu filho, Vou fazer para mim e meu filho, E nós vamos morrer, Mas, Em algum momento ali, Ele então diz para ela, Vai, Faz, Mas faz primeiro para mim, Eu creio que quando ela foi em casa, Entrou em casa para fazer o bolo, Depois que ela tinha dito para ele, Que ia fazer para ela, Eu imagino, irmão, Que ela deve ter pensado, Puxa vida, Eu tenho um restinho de farinha, Um restinho de azeite, Não tenho nada a perder, Vou morrer mesmo, Então vou fazer, Quem sabe um pedaço, E vou levar para este homem, Profeta, Eu vou levar para ele, Eu vou arriscar, Essas alturas, Eu estou para morrer mesmo, Não tenho muita solução, Eu vou arriscar, E então ela faz, Conforme a palavra do profeta, E conforme a palavra do profeta, Ela fez, E ele disse, Que por aquilo, Nunca não faltaria mais, O azeite, Nem o pão, Nem a farinha para fazer o pão, E assim se cumpriu, Ela acatou, E assim se cumpriu, Não faltou a farinha na panela, E nem o azeite na botija, Na sequência, O filho adoece, Ela então ficou sustentando, Porque a farinha e o azeite Foi multiplicado de forma, Que foi sustentada a viúva, O filho, E mais o profeta que chegou na casa, E na sequência, A história nos conta então, Que esta viúva, Se confronta com o filho morto, Meu Deus, E a palavra nos diz aqui, Que ela, De certa forma assim, Até agride o profeta, Como que as iniquidades dela, Ela se sentiu pecadora, Achando alguma coisa fiz, Ao ponto que Deus me ajudou, Multiplicou, Não morri, Mas as iniquidades vieram diante dela, Ao ponto dela pensar, Por isso Deus está levando meu filho, Mas ao mesmo tempo, Que ela trouxe para si a culpa, Ela cobrou do profeta, E prontamente este profeta, Então a história nos relata, Que este profeta então, Ora por este moço, E o moço ressuscita, E aí, No versículo 24, Nos diz assim, Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora, Que tu és homem de Deus, E que a palavra do Senhor, Na tua boca é verdade, Como o ser humano, Ser humano, Homem, Mulher, Nós somos falhos, Irmãos, Nós ouvimos, 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 Repetidas vezes, Mas temos dificuldades de acatar, Temos dificuldade para crer, Essas duas histórias que eu relatei, Me chama a atenção, Que aqueles homens estavam com o apóstolo Paulo, Viram tudo o que se passou, Inclusive ele relatava a visão, Relatou tudo, Por isso foi preso, Porque disseram que ele estava louco, Por tudo aquilo, E não conseguiam crer, Que ele era um homem de Deus, E porque houve aquilo, Da víbora ter picado, E ele não ter morrido, Não ter dado nada ali, Aqueles homens que não o conheciam, Que não sabiam quem ele era, Porque eles chegaram na tal ida de Malta, E quem estava lá, Foi quem recebeu ele, E daqueles homens, A Bíblia nos diz que viram, Que então ele, Inclusive não disseram não, Não disseram somente, Que seria um homem de Deus, A Bíblia diz que tinham ele como um Deus, Porque aquilo não havia acontecido com ele, Oh, Aleluia, Nos ajuda a crer, Senhor, Nos ajuda a crer, Senhor, Glórias a ti, Senhor, Nos ajuda a crer, Jesus, Aleluia, Mateus 24, Nos relata, O sermão, Que próprio Jesus, Agora nós vamos para o outro grande profeta, Missionário, As suas palavras, Em Mateus 24, 45, Que nos diz, Quem é, Pois, O servo fiel e prudente, Que o Senhor constituiu, Sobre a sua casa, Para dar o sustento, A seu tempo, Bem-aventurado, Aquele servo, Que o Senhor, Quando vier, Achar servindo assim, Em verdade, Vos digo, Que o porás, Sobre todos os seus bens, Porém, Se aquele mau servo, Disser consigo, O meu Senhor, Tarde virá, E começar a espancar, Os seus conservos, E a comer, E a beber, Com os bêbados, Virá o Senhor, Daquele servo, Num dia, Em que o não espera, E a hora, Em que ele não sabe, Nós sabemos, Que quando Jesus, Esteve na terra, Ele falava por parábolas, Para que as pessoas entendessem, E as parábolas, Sabemos também, Que não foram todas, Porque foram tantos milagres, E tantos momentos, De Jesus na terra, Algumas coisas, Ficaram registradas, E nisso, Que aqui, Lemos, Jesus advertia, Que, Nós deveríamos, Estar vigilantes, E eu entendo, A vigilância, Irmãos, Que, A vigilância, É todo instante, É todo momento, É todo segundo, A vigilância, É você sair de casa, E saber, Que se você sair de casa, E não chavear a porta, Quando você chegar, Pode ter sido a casa, Alguém, A ter entrado, A vigilância, Quem sabe, Nós mulheres, Que usamos bolsa, Entrar num supermercado, Entrarmos num ônibus, Quem sabe, Com uma bolsa aberta, Com dinheiro à mostra, Com a carteira à mostra, É falta de vigilância, Porque alguém está ali pronto, Porque, Que o Deus deste século, Está aqui, Para matar, Roubar e destruir, Então, O inimigo não tem, Não falta, Pessoas, Na mão do diabo, Então, Para matar, Roubar e destruir, E roubar, Coisas, Coisas nossas, Então, Isso faz parte da vigilância, E, E o próprio Jesus, Advertia, Tentando fazer o povo, Daquela época, Entender, Que assim seria, A promessa, Que ele voltaria, Assim, Para buscar a igreja, E voltaria, Para buscar, Ele iria, Nesse momento, Ele estava aqui, Ele não havia ido para a cruz ainda, Mas que quando isso acontecesse, Deveriam estar vigilantes, Para o seu retorno, E nos dias de hoje, 2.023 anos se passaram, E nos dias de hoje, Estamos ali, Muitos, Não creem mais, Muitos ouviram, Esta palavra, E deixaram de crer, Há aqueles que creram, E já estão com o Senhor, Aqui nesta noite, Foi falado, E eu creio que, Para tudo, O maior milagre, Que alguém pode pedir, Para Jesus, É a salvação, Da sua alma, Eu já fiz, Muitas visitas, Em hospitais, Em pessoas acamadas, Eu fiz uma visita, Que me lembrei, Num momento de oração, Aqui, Me lembrei, Uma senhora, Que, Quando eu nasci, A minha mãe, Trabalhava, E tinha uma prima dela, Que me cuidava, Era bem mais velha, Que a minha mãe, E eu lembro, Que, Ela tinha, Tinha um apelido carinhoso, A minha mãe conta, Inclusive, Que não me amamentou, Porque, Chegava lá, Eu nasci no mês de agosto, Era muito frio, Na minha cidade, E a mãe, Saia um pouco mais cedo, Do meio dia, Para ir até em casa, Para me dar de mamar, E chegava lá, E eu estava dormindo, A recém, Ela tinha me dado uma mamadeira, A mãe conta, Que tinha, Às vezes, Saia chorando, Porque com o peito, Com mamar, Eu já tinha mamado, E ela não deixava a mãe, A minha mãe, Como minha mãe, Não deixava a minha mãe me acordar, Porque a recém, Eu tinha mamado, E eu estava bem, E a mãe me contava isso, A mãe me contava, Como um carinho dela, Para mim, Como um certo ciúmes, Porque ela que passava mais tempo comigo, E essa senhora, Passou-se os anos, Eu saí da minha cidade, Fui morar numa outra cidade, Lá no Rio Grande do Sul, Na capital, Depois que eu estava na cidade, Há uns, Uns dois anos, Eu aceitei a Jesus, Entrei nos caminhos do Senhor, Entendi o que era a salvação, Deus me tirou do meio, Do lamassal, Do pecado, Do engano, Vivi, Durante 30 anos, Enganada, Achando que vivia bem, Sonhando com aquilo que via na televisão, Com projetos, Que a vida dos outros, Aquelas coisas bonitas, Que o olho vê e almeja, Coisas que se corrompem, Coisas que se destroem, Mas quando eu tive esse encontro com Jesus, E pude ver, A grandiosidade da eternidade, De passar com Cristo, E das trocas, Irmãos, Porque na verdade, Deus quando nos chama, E Deus nos revela, Eu creio que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, Ele se sentiu culpado, E quis reverter tudo aquilo que ele via falado, E a gente fica tão maravilhado, Porque vê assim, Oh meu Deus, Tantas pessoas estão vivendo aquilo que eu vivia, E não entenderam isso que eu estou entendendo agora, E a gente quer sair contando para todo mundo, E eu lembro que eu cheguei na minha cidade, Alguns anos após a minha conversão, E a minha mãe morando no interior, A minha mãe disse que ela estava acamada, Ela muitos anos atrás, Já estava caminhando com moleta, Teve brincadeira de roda, Enfim, teve várias dificuldades, E ela já estava lá com seus setenta e poucos anos, Estava com sonda, Mas estava em casa, E eu cheguei lá, E ela disse para mim assim, Tutuca era o apelido que ela tinha, Tutuca, tu está aqui, tu vem me ver, E eu cheguei até ela, Eu disse, sim, Duducha, Era genio do nome dela, E o apelido era Duducha, Era o nome que eu sabia dizer de certa, E até então, Ela com seus setenta e tantos anos, E eu com mais de trinta anos, Era Duducha e a Tutuca, E eu cheguei lá e disse, Duducha, sim, A mãe me disse que a senhora não estava bem e tal, Não, eu estou desse jeito, Estou aqui, Mas Deus está aqui comigo, Eu quando cheguei naquele quarto, Eu senti uma opressão, Uma tristeza, Uma amargura, Irmã Patrícia, Ela dizia que Deus estava ali com ela, Um casal de filhos, Ela tinha um filho, Estava mais perto, A filha morava mais longe, Mas não tinha Jesus no coração dela, Ela dizia que Deus estava ali com ela, Mas eu sentia que ela estava presa naquilo ali, Que tinha amargura no coração, Que tinha, Mas muitos anos sem se ver, E eu não sabia bem ou certo O que tinha acontecido nos últimos tempos, A minha mãe que mais acompanhava, Muitas vezes acompanhou até no hospital, Acompanhou ela, Eu sei que daí, Naquela conversa que a gente teve, Eu contei para ela, Que eu tinha tido em conta, Ela disse, Tu está bonita, Diferente, Um cabelão, Eu quando tinha saído da minha cidade, O cabelo estava mais curto, Tu está de saia, Eu não gostava de usar saia, Tu está bonita, Diferente, A tua mãe me disse que tu estava numa igreja, Mas eu não sabia que era nessas igrejas, Ela disse assim para mim, E eu disse, Sim, Duja, Eu estou nessas igrejas pentecostais, Onde a gente ora, A gente jejua, E comecei a pregar para ela, E fui conversando, E pregando, E perguntei para ela, A senhora não quer aceitar Jesus, Como teu único e suficiente salvador, E fui ensinando o que era, Que ela adorava santos, Adorava imagens, Ia na igreja católica e tal, E que aquilo não era agradável a Deus, Consegui entrar nesse assunto, Tinha rosário pendurado perto da cama, Tinha imagens, Consegui falar tudo, Porque eu fiquei um bom tempo, Só eu e ela dentro da casa, E ela começou a chorar, E aceitou a Cristo, E me disse que eu quero sim, Eu sei que eu fiquei, Foi um período de férias, Que eu tinha um trabalho, Que eu tirava várias férias no ano, Irmão Rodrigo, Sabe aquele trabalho, Que a gente pode tirar cinco dias, Mais cinco, Mais cinco, Esse tipo de trabalho assim, Eu tinha, Então eu tirava, Seguindo de férias de novo, Toma, Eram os 30 dias, Ficadinho de cada cinco dias, Eu tirava em mesas aleatórias, Então era pouco tempo, Que eu pude ficar lá, Fiquei naqueles dias, Visitei ela só nesse momento, Fui para fora com meu pai, Para minha mãe, Para o interior, Passou, Um, dois dias, Eu fui embora para a minha cidade, Irmãos, Não passou, Mais do que um mês, E eu esqueci, Sabe, Perguntava notícia e tal, A minha mãe me dizia, Mas, Depois passou, E passou-se um tempo, E a minha mãe me ligou, Mano, Tu nem sabes, A Janilda faleceu, Eu disse, É mesmo, Eu creio que ela descansou, Porque que vida triste, Que ela estava vivendo, Ah, Mas tem uma coisa, Que eu tenho para te contar, Minha mãe me disse, Depois daquele dia que tu esteve lá, Eu também estive lá de novo, E eu, E ela me contou, Que quando tu esteve lá, Tinha uma escuridão, Uma coisa estranha no quarto dela, Que ela sentia, E depois que tu saiu, Ela começou a ver tudo mais claro, Parecia que as lâmpadas da casa, Tinha melhorado, Alguma coisa tinha acontecido, A minha mãe até hoje, Não aceitou Jesus, A minha mãe me contou, Sem entender o que realmente tinha acontecido, Mas eu creio que o Espírito Santo, Tem revelado a vocês, Ela foi salva, Irmãos, Eu tenho convicção, Que ela foi salva, Ela aceitou no coração dela, Eu conversei acerca do perdão, Acerca dela estar presa, Naquela cama, Muitos anos, O marido já não existia mais, E ela não havia perdoado, Ele havia traído, Ele era um bêbado, Muitas histórias anteriores, Deorg era criança, E convivia com ela, E via o que ela passava, Ele já tinha morrido, E ela naquele leito, Naquela cama, Não conseguia perdoar, Ele que já tinha morrido, Mas no coração dela havia amargura, Então quer dizer, Ela não tinha possibilidade, De pedir perdão para o marido, Porque ele já tinha morrido, Mas aquilo estava prendendo ela, E eu creio que para mim, Aquela semana assim, Eu regozijei, Jesus, Que coisa mais linda, Que coisa maravilhosa, Alguém que tanto zelou por mim, Que me cuidou, Para mim, Eu pude dar um presente para ela, Isso foi um presente que eu pude dar, Até eu ter conhecido Jesus, E depois ter levado esse Jesus para ela, Ela não pôde frequentar uma igreja, Ela não pôde participar da comunhão, Ela não se batizou, Mas ela creu, E eu creio, Que um dia eu a encontrarei, Que nós possamos, Senhor, Irmãos, Com este testemunho assim, Dar crédito, Quando o Senhor fala conosco, Às vezes nós, Temos saúde, A irmã com dificuldade, Ali chegava na praça, Ontem, O seu esposo disse, Não, Ela está dormindo, Está deitada, Daqui a pouco ela apareceu, Com dificuldade, Mas nós chegamos até o Senhor, E é isso que Deus vê em nós, É isso que Deus quer de nós, Seja com dificuldade, Seja no sofrimento, Seja na dor, Mas, Chegar aos pés do Senhor, Chegar aos pés dele, É chegar e se despir, É esvaziar o nosso coração, Jesus, Eu não tenho condições em mim, Eu não consigo, Essas situações todas, Olha esses problemas que tem diante de mim, Eu não tenho força, Nessa parábola, Da vigilância, Lucas, como médico, Escreve mais, Posso dizer assim, Mais, Desmiuçada assim, A parábola, E fala, Dá exemplo, De um pai de família, De um mordomo, De uma casa, E de servos, Para serem atentos e vigilantes, Aquilo que lhe foi confiado, O mordomo, Por exemplo, O que é um mordomo em uma casa? Um mordomo, A família sai, Entrega a chave, O mordomo tem o controle de toda a casa, Todos os cômodos, Tudo está nas mãos daquele mordomo, Foi confiado a ele, Aquele patrimônio, E a família vai viajar, E não diz que dia vai voltar, Aí imagine assim, Simplesmente, A família ficar, Quem sabe, 45 dias fora, E por algum motivo, Ficou 60, 90 dias, E aí esse mordomo começa a ver, Que está demorando, Eles não disseram o certo, Mas disseram que era em torno de 45 dias, O meu salário está chegando, Hoje temos o PIX, Temos conta bancária, O meu salário chegou, Mas eles simplesmente não voltaram mais, E aqui eu estou, E de repente ele começa, Quem sabe, Espancar as pessoas, Bebendo, Se irrita, E desiste de esperar aquela família, Porque acha que não venham mais, Transportando ao inverso, Imagina cada um de nós aqui, Irmãos, Confiar algo nosso, Alguém, E dizer, Cuida disso para mim, Que eu vou me ausentar, Logo, Em determinado tempo, Eu vou voltar, E eu gostaria que tu cuidasse disso para mim, Que tu fizesse algo com isso para mim, E eu voltarei, E quando nós voltarmos, Pensando, Ah, Eu tive que sair, Sei lá, Por uma viagem, No trabalho, Alguma coisa, E chegar e pensar, Eu vou voltar para a minha casa, Vou voltar para o meu canto, E chegar e está tudo destruído, Está tudo diferente, Tudo mudado, Não é a minha casa mais, A gente lê essas passagens, Lê essas coisas, E muitas vezes se coloca somente na posição, Daquele que deve estar atento, Mas como será que ficaria o coração de Jesus, Ao chegar, Eu creio que é o que Deus já está vendo, Quantos que desistiram, Quantos que não estão esperando mais, Mas nesta noite, irmãos, Eu venho vos dizer, E o Senhor Jesus tem uma promessa, E este, Não falha, Deus, Criou a humanidade, Para estar pertinho dele, E ele não mudou de ideia, Ele mudou o caminho, O plano, Por culpa do ser humano, Quando ele criou, Era todos os dias, Mas por culpa do ser humano, Por falha do ser humano, Foi interrompido isso, Eu já falei aqui, E aí então, Deus age com o plano, Nos dando Jesus, Foi para a cruz, Morreu por nós, Para que então nós tivéssemos este direito, No início parece ser tão difícil, Ouvir assim, Palavras, Mas, Quando nós entregamos o nosso coração para Cristo, O fardo fica tão leve, O julgo, Não é mais pesado, Eu esta tarde, Esta madrugada, Quando eu li, Quando eu orava, Eu dizia, Deus, Que responsabilidade levar uma palavra, Quantos, Aqui, Conhecem muito mais a Bíblia do que eu, E Deus dizia, A palavra não é tua, Esta é a convicção, Que nós temos que ter, Quando nós determinamos, Se eu tivesse, Quem sabe, Estudado algum assunto, Algum tema, Para trazer para um grupo de pessoas, Por mais que eu estudasse, Alguém no meio, Poderia levantar a mão, E me interromper, E aquilo que está falando, Não é bem isso, Porque hoje em dia, A gente busca fontes de pesquisa, Se tem dois caminhos, Dois pensamentos, Eu cientista, Tem dois caminhos, Então, Não se sabe muito bem, Agora, Quando nós buscamos, O que tem aqui, Irmãos, A responsabilidade, Daquilo que estou falando, É de Deus, Eu não sei, O que tem no coração dos irmãos, Eu não tenho como saber, Nem no coração do meu esposo, Que mora comigo, Que dorme na mesma cama, Que eu, Eu não sei, Não tem como eu saber, Mas o Pai sabe, Deus sabe, Tem coisas que eu falei aqui, Tem coisas que Deus me deu, Nesta mensagem que eu estou falando, Tem coisas que eu não falei, Porque tem coisas que Deus já falou para mim, Que era para mim, Mas o chamamento maior, Que Deus nos faz nesta noite, Não desista, Não desista, Continue com a esperança, O Senhor Jesus vai voltar sim, Há uma promessa, Ele vai voltar, Vamos fazer como aquela viúva, Morrer, Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, Irmãos, Isso aí, Não interessa a nossa idade, Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, E cada vez mais nós ouvimos notícias, Que não tem mais idade para morrer, Um tempo atrás, Ah, Está mais velha, Mas poucas jovens morriam, Hoje em dia, Está muito diferente, Porque a Bíblia está se cumprindo, Porque a herança dos dias, Seria obediência aos pais, Era uma promessa, Os dias seriam acrescentados, Aqueles que fossem obedientes aos pais, Não temos essa promessa, A partir do momento que os filhos, Deixam de obedecer os pais, Os dias dos filhos, Estão sendo abreviados, Por isso a gente vê tantos pais chorando morte de filhos, É a Bíblia se cumprindo, Quantos que não dão mais crédito, Não dão mais ouvidos aos pais, Por que os pais estão, Quem sabe, As ideias arcaicas, Estão velhos, Não vale mais, Agora é o dia tempo da modernidade, Quantas coisas a gente ouve da juventude de hoje? E a palavra vem se cumprindo dia após dia, Eu vejo que Jesus, Ainda não voltou, Que tem muitas almas, Tem muitas pessoas, Destas quais eu estou falando, Que desistiram da caminhada, Nós temos muitas pessoas, Temos, Porque convivo, Porque conheço, Pessoas que se desacreditaram, Acham que o tempo demorou, Quem sabe Jesus não volta mais, Ou tem muitos, Que acham que Jesus mudou, Que não precisa mais tudo aquilo, Não precisamos mais orar, Não precisamos mais buscar a Deus como antigamente, Que a modernidade chegou também na igreja, E não é preciso, Tanto quanto antes, Não, Não, Irmãos, Não, Igreja, Não, A Bíblia, Desde que ela foi escrita, Ela continua acontecendo, Continua se cumprindo, Esses dois exemplos que eu dei aqui, Do apóstolo Paulo e do profeta Elias, Apenas como lembrança, Apenas para refrescar a nossa memória, Trazer na nossa lembrança, Que houve situações, Lá no passado, E houve pessoas que creram, E houve pessoas que não creram, A viúva foi uma bem-aventurada, Porque ela creu, E ao crer, Pôde usufruir daquilo que ela creu, Oh, Aleluia, Vamos voltar lá em João 14, Para nós encerrarmos, E eu já vou estar passando ao nosso pastor, Glória a Jesus, Glórias a ti Jesus, Glória a Jesus, Vamos ler alguns versículos, Em João 14, Para reforçar, O que o próprio Jesus, E trazer na nossa lembrança, O que o próprio Jesus, Disse e João escreve, João 14 nos diz assim, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, Crede também em mim, Na casa de meu pai, Há muitas moradas, Se não fosse assim, Eu vou-lhe teria dito, Pois vou preparar-vos lugar, E se eu for, E vos preparar lugar, Virei outra vez, E vos levarei para mim mesmo, Para que onde eu estiver, Estejais vós também, Mesmo vós, Sabeis para onde vou, E conheceis o caminho, Verso 6, Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, E a verdade e a vida, Ninguém vem ao pai, Se não por mim, Dez, Não crêstu, Que eu estou no pai, E que o pai está em mim, As palavras que eu vos digo, Não as digo de mim mesmo, Mas o pai que está em mim, É quem faz as obras, Verso 18, Não vos deixarei órfãos, Voltarei para vós, Ainda um pouco, E o mundo não me verá mais, Mas vós me vereis, Porque eu vivo, E vós vivereis, 21, Aquele que tem os meus mandamentos, E os guarda, Este é o que me ama, E aquele que me ama, Será amado de meu pai, E eu o amarei, E me manifestarei a ele, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, Guardará a minha palavra, E meu pai o amará, E viremos para ele, E faremos nele morado, Vejam bem, Esta palavra aqui, Jesus está falando, Há dois mil e vinte e três anos atrás, Não, Tem os trinta e três anos dele aqui, Mas há mais de dois mil anos atrás, E aqui ele diz, Guardará a minha palavra, E o meu pai o amará, E viveremos para ele, E faremos nele morado, Verso 29, Eu vou-lhe disse agora, Antes que aconteça, Para que quando acontecer, Vós acrediteis, Trinta, Já não falarei muito convosco, Porque se aproxima o príncipe deste mundo, E nada tem em mim, O príncipe deste mundo, Não tem com Jesus, Trinta e um, Mas é para que o mundo saiba, Que eu amo o pai, E que faço como o pai me mandou, Levantai-vos, Vamo-nos daqui, Encerro estas palavras, Nesta noite, Com um grande convite, Aqueles que me ouvem, Levantemo-nos, E nos preparemos, Para que a hora que este, Senhor, O nosso Senhor, O Salvador, Venha buscar, O povo, A qual ele deixou, O manual, Para seguir, Este povo, Esteja preparado, Para subir com ele, Este dia, Jesus não sabe que dia será, Quisera eu, Este dia fosse hoje, Quando nós nos deparamos com isso, Irmãos, Eu entendo, E ontem nós até falamos sobre isso, Irmão Rodrigo, Eu entendo que, Quando eu faço qualquer coisa, Dentro da minha casa, Eu posso estar fazendo a última vez, Este culto, Pode ser o nosso último culto, Isso é ser vigilante, Isso é estar preparado, É o dia de trabalho, Pode ser o último dia, A refeição que a irmã Patrícia faz, E senta no almoço, Pode ser o último almoço, Irmã Patrícia, O dia que as crianças vão à escola, Pode ser o último dia, Que a Sarinha, Quem sabe é o último, A segunda-feira, Na outra, Começam as aulas, Quem sabe, Pode ser uma semana de aula, E terminou, Quem sabe, Irmã Silvana, A semana que vem, Amanhã, Tu começa o dia de trabalho, E seja a última segunda-feira, Que tu trabalha, Quem sabe, Irmã Ilonai, O trabalho que tu tem marcado, Quarta-feira, Vai ser a última quarta-feira, Que tu vai ir naquela casa, Isso é estar vigilante, Isso é ser vigilante, Não é não ter planos, Não é não termos objetivos, Não é não sonhar, Não é isso, Mas tudo aquilo que nós pudermos sonhar, Pensar, Projetar, Tudo apresentar diante de Deus, E Ele nos ajudará a alcançar, Jesus nos disse, Que nós teríamos aflições no mundo, Mas era para termos bom ânimo, Então nós vamos ter as aflições, E temos o nosso consolador, Temos Jesus conosco, Mas estar preparados, Estar vigilantes, É saber que nós podemos sair daqui hoje, E não voltarmos amanhã, Porque Jesus pode voltar, E mais ainda, Irmãos, Friso, Ninguém é eterno, Nós podemos morrer a qualquer momento, Eu lembro-me que quando eu não tinha Cristo, Por várias vezes, Inclusive, Tentei tirar a minha vida, Eu queria muito morrer, Porque este mundo não, Tinha muita coisa ruim, Eu vivia escolhendo, Quebrava a cara, E aí escolhi errado, Quebrava a cara, O que que era? Vou terminar com a vida, Porque no céu é melhor, Só que o meu entendimento, Era morrer, Eu vou para o céu, Era o que eu tinha aprendido desde criança, Morri, Eu vou para o céu, Só que quando eu entendi que aqui no manual, Não é só o céu que espera os mortos, Aquele que morre, Tem dois caminhos para seguir, Eu agora me alegro, Me alegro em querer morrer, Hoje eu peço a morte, Peço a vinda de Jesus, Porque tem a convicção da salvação, Mas isso nós precisamos ter este entendimento, Na convicção da salvação, É estar preparado todos os dias, É saber, Hoje eu acordei, Será que é hoje que Jesus vem? É como se nós estivéssemos cuidando da casa de alguém, Desse alguém que possa voltar a qualquer momento, Será que é hoje? Alguns irmãos, Alguns dos irmãos aqui sabem, Eu morei durante oito anos numa casa, De um casal que viajava muito, E eles saiam com viagem, Com passagem comprada, E de volta, Muitas vezes havia imprevistos, Mas, quando eles chegavam, Eu estava ali com a casa tudo preparada, Como se fossem visitas para chegar, Muitas vezes eu mudava móveis de lugar, Mudava alguma coisa, E a dona da casa chegava e dizia, Ai que lindo, Ai Listo, Botou isso aqui aqui, Ficou legal, Alguma coisa, Ah, isso aqui eu não gostei, Nós vamos depois, Nós vamos trocar, Amém, A dona da casa, Óbvio, Mas eu esperava eles, E muitas vezes eu esperava, E lembrava dessa passagem, Lembrava, Vai Jesus, Assim vai ser a tua vinda, Nós temos que estar preparados sempre, Estar aguardando sempre, Mas imagina se eu guardando, Guardando, Cuidando daquela casa, E eles, Com o projeto de chegar no dia de domingo, E chegasse na sexta-feira, E tivesse a casa tudo bagunçada, Tudo mal cuidada, Seria muito triste para ele, E para mim também, Isso é ser vigilante, Irmãos, Hoje, Guarde essa frase, Hoje pode ser o último culto que você vê, Hoje pode ser a última vez que nos reunimos aqui no Varjão para adorarmos a Deus, Pode ser? Pode ser? Ô Maranata, vem Senhor Jesus, Vamos nos colocar em pé? Glórias a ti Jesus, Nós te adoramos Senhor, Nós te adoramos Senhor, Nós te adoramos Senhor, Oh, aleluia, Vamos orar irmãos, Paizinho querido, Amado santo e eterno, Nós estamos aqui reunidos nesta noite, Senhor, A tua palavra, Eu tenho compromisso contigo e com ela, Tenho certeza que tudo aquilo, Senhor, Que tu me deste a falar, Que tu me deste liberdade nesta noite, A falar a que falei, Senhor, Eu não conheço a vida dos meus irmãos, Não sei, Senhor, A intimidade de cada um, O coração, A aflição, A perturbação, Quem sabe que cada um tem sofrido por parte do inimigo, Situação, Senhor, Que Aqueles que chegaram aqui nesta noite pela primeira vez, Possam estar vivendo, Certamente o teu Espírito os trouxe aqui, Ninguém chega na tua casa, Ninguém se reúne, Senhor, Em um local, Para buscar a tua presença, Se o teu Espírito não impulsionar, Senhor, Muito obrigada, Porque eu posso sentir, Eu estou tremendo aqui neste lugar, Estou aqui, Senhor, Entendendo que tu estás agradado deste momento, Que Nos reunimos para te adorar, Pai, Há anos atrás, O Senhor me resgatou, E muitas vezes falamos do teu amor, Somos às vezes mal compreendidos, Muitas vezes somos, Quem sabe, Chatos até mesmo, Ao falarmos e forçarmos, Queremos fazer as coisas certinhas, Quantas vezes nos confrontamos, Senhor, Com divergências de opiniões, Quem sabe isto é pecado, Isto não é, Mas isto não implica na salvação, Implica, São questionamentos humanos, São questionamentos, Pai, Que nós temos em nosso coração, E é normal do ser humano, Deus, Nos esclarece através do teu Espírito, Senhor, Quando nós amamos a ti, E nos entregamos por completo, Nós não questionamos qual é o impedimento, De chegarmos ao céu ou não, Nós queremos nos entregar por completo, E obedecer toda a tua palavra, Senhor, Senhor, eu te peço nesta noite, Age dentro de nós, Com uma consciência, Que nós precisamos ter como servos vigilantes, Como pai de família, Como um mordomo fiel, Prudente, Como servos, Como pessoa, Como um ser humano, Que sabe que existe o céu, E existe o inferno, Que ao baixarmos a sepultura, Nós precisamos sim, Estar preparados, E se houver algum coração, Com raiz de amargura, Volta de liberar perdão, Para alguém, Senhor, Tu me fez lembrar, Daquela senhora, Que estava naquele leito, Ela não tinha condições mais, De chegar até a pessoa, Que havia afligido o seu coração, Porque já havia morrido, Mas ela precisava se arrepender, Diante de Ti, Senhor, Ela entendeu, Que tinha aquilo no coração dela, E precisava se arrepender, E é isto que eu te peço, Nesta noite, Senhor, É o que eu te peço, Nesta noite, Senhor, Que Tu passe em revista, Em nossos corações, Senhor, E mostre para cada um de nós, O que é preciso, O que é necessário, Corrigir, Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Age, Manifesta, Senhor, A Tua vontade neste lugar, Segundo a Tua vontade, É Deus, Aleluia, Glória, É o nome do Senhor Jesus, Aleluia, Maravilhoso e Eterno, É o Senhor, Glória a Jesus, Aleluia, Glória a Jesus, Diante da palavra do Senhor, Eu vou ler um versículo bíblico, Romanos 10 e 9, Se com Tua boca confessares Jesus como Senhor, E em Teu coração creres, Que Deus ressuscitou dentre os mortos, Serás salvo, Porque com o coração se crê para a justiça, E com a boca se confessa a respeito da salvação, Glória ao nome do Senhor Jesus, Se porventura tem uma raiz amargura, Tem uma tristeza, Com alguém, Perdoa nesta noite, Às vezes, Essa raiz amargura faz muito mais prejuízo para nós mesmos, Do que para esta pessoa que um dia nos ofendeu, Nos entristeceu, Então abrimos essa oportunidade, Se alguém quer uma oração especial, Para reconciliação, Ou para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Estaremos orando, E já encerrando esse culto, Deus abençoe a cada um dos irmãos, Das irmãs que nos visitaram, As portas estão abertas, Aleluia, Glória ao nome do Senhor, Vamos orar ao Senhor, Pai maravilhoso e Deus eterno, Diante da tua presença Senhor, Ouvimos Senhor, Cânticos de adoração, Louvor a ti, Palavra Senhor, E a mensagem, Que falou aos nossos corações Senhor, Acerca da brevidade da tua vinda Senhor, Ajuda-nos a estarmos preparados Senhor, Para aclamarmos, Maranata, Ora, Vem Senhor Jesus, Abençoa cada visitante, Cada um dos teus filhos Senhor, Que estiver em tua casa nesta noite, Que a tua palavra, Possa trabalhar em cada coração, Durante esta semana, E que a tua boa mão, Venha proteger a cada um, No retorno dos seus lares Pai, Em nome do Senhor Jesus, Nós te pedimos, E nós te agradecemos, Amém, Vamos dizer todos juntos, Depois vamos estar louvando o nome do Senhor, Bendito serás ao entrares, E bendito serás ao saíres, Em nome de Jesus, Amém, 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 Ele vem Brilhando com o sol Quando sobe a sua vez A trombeta eu vou pro ouvir Cante floral Cantando uma canção Tendo em que fazer A salvação Tendo em que fazer